Olá, boa tarde para você. Hoje é a nossa terça da beleza que está no ar. Hoje tem dicas bem bacanas para você, tem um casal empreendedor, dicas de maquiagem para quem está curtindo a temporada dos currais e para quem vai para o Festival de Parintins. É o meio de revista que está começando. E a gente inicia a nossa tarde com notícias vindas direto da redação de jornalismo. Um time de para-atletas amazonenses garantiu a vaga no circuito mundial e agora os treinos estão ainda mais intensos para conquistar um bom desempenho nessa importante etapa. Vitor Afonso e Lucas Santos, nomes de peso. Os para-atletas amazonenses se destacaram ganhando medalhas de prata no circuito Loterias Caixa e conquistaram vaga na seleção brasileira de halterofilismo. O Vitor tem 20 anos e há um ano e meio se dedica profissionalmente ao esporte. Na competição, ele levantou 107 quilos. Sensação de sucesso, de conquista feita. Saímos daqui de Manaus na quarta-feira para decidir o que ia fazer lá. E foi o que fez, foi mais do que o esperado, para falar a verdade. E graças a Deus conseguimos obter essa marca desejada. Aos 15 anos, Lucas é todo disposição. Ele também pratica halterofilismo profissional há um ano e meio. E no circuito Caixa, fez 49 quilos, competindo na categoria Júnior. Eu me sinto bem com a Mente Conquista e quero que venha mais, se Deus quiser. A gente só treinava técnica, técnica e técnica. Depois do bom desempenho em equipe, é hora de se preparar para uma próxima etapa bem mais pesada. O Mundial Paralímpico, que vai acontecer em setembro no México. A rotina de treinamentos vai continuar intensa nos próximos meses. Na próxima semana, de 23 a 25, terá um intercâmbio em Manaus, dessa modalidade, com os treinadores dos centros, com os preparadores da seleção brasileira e com os atletas da seleção brasileira adulto. Então, a gente faz esse intercâmbio para formalizar o treinamento e fazer acompanhamento, porque eles estão sendo preparados não para agora, sim para 2020, já para a Paralimpíada. Apesar de qualquer diferença ou dificuldade, motivação é a palavra que une os talentos dessas jovens promessas do esporte amazonense. Mesmo você pensando que tudo está acabado para você, mas não pensa assim que o esporte muda tudo. Nunca desistir dos seus sonhos, uma coisa que eu falo, e persistir. Não deixar ninguém abalar a sua mente, não deixar ninguém fazer você cair e continuar em pé, sempre. Agora a gente chama um intervalo rapidinho e daqui a pouco tem desfile e tem pororoca criativo. Ficou curioso? Então não sai daí, já já. Ficou curioso? Ficou curioso? Agora sim a gente inicia oficialmente a nossa Terça da Beleza. Você sabia que com planejamento e diálogo, os casais provam que é possível sim manter uma relação saudável também no mundo dos negócios? Sabe por quê? Olha só, eles sempre foram apaixonados por artesanato e desde crianças são envolvidos nesse meio. Em tempos de crise, eles precisavam de uma renda extra. Ela fazia cartazes escolares, ele pinturas para quadros. E assim nasceu a Pororoca Criativa. Seja bem-vindo Zadine, tudo bom? E o Rayan, tudo bem? Agora eu fiquei, antes de mais nada, tenho certeza que meu telespectador também ficou curioso. Por que Pororoca Criativa? Então, o Pororoca Criativa, ele começou... Eu vou explicar o nome, né? O Pororoca Criativa, ele vem da língua tupi, né? Que significa estrondo, né? Quando o rio, ele... As águas do rio se encontram com o mar e causam aquela onda gigante. Então, o Pororoca Criativa começou mais ou menos assim com esse nome. Onda, uma onda, grande onda de criatividade que nós tivemos para ter essas ideias das camisetas, das pinturas e tudo mais. Mas o Pororoca Criativa, ele começou com um trabalho de faculdade. Quando eu estava no tempo da faculdade, né? Que foi feito pelos professores... Você fez faculdade de quê? De pedagogia. De pedagogia. Nós dois somos pedagogos. Nós somos pedagogos. E foram para o mundo da moda. Isso é interessante. Isso, é. Não é uma distorção aí. Mas a gente está muito feliz no nosso trabalho. Então, começou assim, né? O professor pediu um trabalho de tecnologia na educação e tudo mais. Aí, sempre tem aqueles semináriozinhos que a gente faz na sala de aula. A gente fala, explica... Eu queria fugir um pouco daquele mesmo, daquela coisa. Aí, a gente fez, então, um documentário, né? Foi em vários pontos da cidade onde a gente tinha pontos de internet. Acesso estava bombando naquela época, né? Os acessos à internet em praças e tudo mais. Nós fomos fazer uns documentários, entrevistas, meio da praça de Manaus, né? As praças de Manaus. Aí, nasceu. A gente estava procurando o nome regional, né? Para o documentário. Aí, ficou. Pororoca de conhecimento. Aí, tinha um sloganzinho bem furado mesmo. Pororoca de conhecimento. O seu programa acadêmico, né? Ficava e tudo mais. Então, os professores gostaram muito. Tanto que a gente foi fazer outras apresentações e outras unidades das faculdades e tudo mais. Então, gostaram muito. Então, quando a gente criou, né? E eu dou todo o crédito à minha cunhada, né? Que nós fazíamos camisas para nós usarmos, né? Não tinha uma pretensão de vender, de abrir um negócio e tudo mais. A gente fazia porque a gente sempre foi apaixonado por artesanato, por arte mesmo. Desde criança mesmo, a gente já fazia. Eu mesmo sou de Parintins, então, a gente, né? Já viveu. Um povo talentoso, esse povo de Parintins, né? Não. Então, a gente, eu já nasci no meio da arte, né? Todo mundo, pais, irmãos, todo mundo já desenha, né? Então, já fui envolvido, já sempre estive no meio disso. Aí nasceu Pororoca Criativa, né? Aí, ó, então gostaram na faculdade, então eu resgatei esse nome lá no tempo da faculdade, coloquei Ateliê Pororoca Criativa que a gente criou e tem dado muito certo, né? Como você disse, né, nesses tempos de crise, todo mundo precisa de uma renda extra. A gente estava procurando algo, né, que pudesse complementar a nossa renda, né? Como sabe, o salário de professora é tão alto assim. Vocês conciliam? Isso, conciliamos os dois trabalhos. Aí, então, a gente começou a fazer as camisas pra gente, inicialmente, como ele falou, sem pretensão de venda. E a minha irmã começou a falar, não, vocês têm que vender, começou a impulsionar, começou... E até que a gente realmente tomou coragem e começou a divulgar na internet. Acabou que deu certo, né? E acabou que a gente encontrou vocês, né? Mas, além das camisetas, na verdade, vocês começaram com os quadros. Eu queria saber essa história. Eu queria também, enquanto a gente vai conversando, o Liarte vai mostrar aqui pra gente. Tem ali o Pororoca Criativa. Então, eu comecei primeiro pintando quadros, né? Aí, eu fiz um quadro, né? De uma artista que é uma inspiração, uma das minhas inspirações artísticas, que é a Freda Kahlo. Aí, eu quentei, primeiramente, um quadro dela. Aí, eu conversei com a Adriene e falei, Adriene, que legal ficaria se fosse uma camisa, né? Assim, aquarelada, né? Porque eu sempre gostei de trabalhar com aquarela, assim, no papel, que é tão relaxante e tudo mais, né? De trabalhar. Aí, eu falei, poxa, Adriene, que legal seria, né? Se tivesse numa camiseta. Então, eu fui fazendo vários experimentos com tintas, com, né? Então, eu consegui fazer uma aquarela ali. Então, é o cargo-chefe do nosso ateliê, né? Porque a gente ainda não tinha visto ainda camisetas com aquarela. Então, com o estêncio, eu trabalho outra forma brilhante que já foi criada é o estêncio. Então, o estêncio, ele diminui o tempo do trabalho, né? E a gente dá resultados maravilhosos. Então, eu juntei, estêncio e aquarela nas camisetas e tem dado muito certo. Lindos. E você pinta? Eu pinto. Só você, você pinta também? Não. E fica essa parte, então, do empreender. Como é que vocês começaram, assim, né? Começaram a vender. Mas, a partir desse momento que começou a dar certo, como é que vocês conseguem, como é que vocês buscam, né? Manter o negócio, manter o empreendedorismo. Como é que vocês buscaram alguma ajuda ou não? Então, foi ajuda mesmo, foi só a rede social. As redes sociais, elas são uma janela, né? Aliás, uma porta, hoje em dia, uma porta que tá aí pra todo mundo. Então, os negócios começaram por ali, pelas redes sociais. A gente não tem uma loja fixa, né? Física, desculpa. Mas, pelas redes sociais começou. A gente começou a postar algumas imagens, aí começaram a vir uns pedidos. Ah, gostei dessa camisa, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. Que o cargo-chefe do nosso ateliê, a gente não tem uma estampa fixa, né? A estampa não é fixa. É você que manda o trabalho que você quer. Ah, eu quero uma estampa de tal artista, porque eu não encontro em lugar nenhum uma camiseta com ele. Acaba sendo personalizado, uma coisa única, né? Isso, para o cliente, exclusivamente do cliente. Não vai achar em outro local nenhum, vai ser dele e feito para ele. E como é que é trabalhar online, pela internet? Quais são os prós e contras, assim? De repente, para quem está assistindo, vocês darem o testemunho de vocês? Eu acho que os contras é mais pela parte que as pessoas, às vezes, querem realmente pegar, para ver se o material é bom e tudo mais. Então, elas ficam meio na dúvida em quanto à qualidade do material. E a favor é que a gente consegue alcançar muito mais pessoas pela internet. Mais pessoas de barato, né? Que a gente não tem custo nenhum. A gente já consegue atingir pessoas de outros estados também, que já pediram camisa. E se a gente tivesse só uma loja física, a gente não conseguiria tudo isso. Vocês já estão atendendo para fora. E como é que vocês conseguem fidelizar o cliente de vocês? Então, a fidelidade vem com o nosso próprio modo de trabalhar, né? Que, de novo, são as camisas únicas, né? Mas, poxa, eu consegui uma camisa única lá com o Pororoca Criativa. Então, agora eu quero outra, de séries, sai muitos séries. Hoje em dia, a gente está vivendo a época dos super-heróis, né? Filmes e tudo mais. Então, ah, eu não consigo achar uma camisa daquele super-herói ali. Aí vai lá no Pororoca Criativa e consegue. Porque eu faço a mão e tudo mais. Se não der, às vezes, assim, o cliente vem com uma estampa muito difícil. Mas aí eu vou sempre fazendo ali o trabalhinho. Olha, não dá para fazer assim, porque vai acabar ficando feio. Vai conquistando, né? Então, eu vou fazendo um trabalhinho ali que ele vai acabando... E o que a gente faz para um cliente, a gente não faz para outros. A gente divulga as imagens na internet, aí o cliente gosta, né? Outros clientes gostam. A gente pode fazer uma que tem aquele mesmo tema, mas com algum diferencial para não ficar igual. Então, o diferencial do Pororoca é justamente o lance personalizado. Isso. E o que era agora? Conhecer um pouquinho mais do trabalho. A gente tem um desfile. Quem que vem? Rebeca vem primeiro? Olha que linda. Vocês querem comentar? Então, essa camisa, a gente... Essa estampa é a kawaii, que chamam, né? Que é uma kawaii, né? Que chamam porque é uma estampa, assim, que veio... São os desenhos que vêm da parte lá do Japão e tudo mais. São coisas bem fofinhas, que chamam aquelas coisas... Desenhos fofinhos, né? Muito fofinho, né? Está tudo muito em alta, né? Esse tipo de desenho. Então, os clientes sempre estão pedindo esse tipo de estampa. E vocês, então, estão ligados sempre ao que está rolando em moda? Vocês estão ligados em moda o tempo todo? Agora mudou um pouquinho o foco aí da psicologia, é? É, a gente tem que estar sempre buscando... Está sempre à frente, né? Atualizado no meio da moda, no que está rolando, séries, filmes e tudo mais. Então, lançou um filme novo, a gente já procura um desenho, fazer um desenho, ó... Você que vai assistir o filme e tal, então já procura o Pororoca pra... Entendeu? Então, a gente já... Rainar, vamos lá? Está sempre buscando. E o que é que o Rainar está trazendo aí? É um... Um personagem que também está bombando agora. Várias pessoas já pediram também, mas já fizemos, Game of Thrones. E vocês estão com ícones que eu amo, o Marilyn e a Amy. Isso. Ah, vocês adivinharam, são as minhas duas... Duas queridinhas aí, né? Que lindas. Cônicas. A gente trabalha muito com esses... A Marilyn está um pouco aí, né? Uma coisa com a pingou. A gente trabalha muito com esses desenhos, assim, pop, né? Que Marilyn, é... A própria filha da calma mesmo, né? Então, são desenhos, assim, totalmente pop que estão retornando de novo pra... Quais são os mais pedidos? Séries, é... É... Pra eventos, hoje em dia, né? A gente está fazendo até pra eventos, feiras literárias a gente está... Até pra aniversário. Pra aniversário também. Então, é o... Qual que é a série desse aqui que você falou? Game of Thrones. Ah, tá. Eu não assisto, por isso que eu não reconheci mais o pessoal de casa, deve ser reconhecido. Minha diretora também não conheceu, ela está perguntando aqui. Game of Thrones. Vamos lá, Rebeca, pra mais um. Então, essas são as famosas mandalas, né? Mandalas aquareladas. As mandalas que elas têm. Minha amiga Laís, colega aqui, ela deve estar curtindo, que ela curte, assim... As mandalas, elas são sempre bem, bem quistas, né? Pelas pessoas, né? O diferencial do nosso ateliê é que a gente faz essa aquarela. Aí, como vocês estão vendo, né? A mandala mesmo, ela é só esses desenhos bem trabalhados com bastante detalhe, mas aí a gente jogou uma aquarelinha e acho que ficou... Deu um teando ela aí, né? E aí, dizendo assim, né? Realmente não tem como, porque é algo artesanal que você faz. Não tem como fazer o entente. Não tem como, né? Então, quando as pessoas pedem mais de uma, nunca sai igual. Então, sempre tem um diferencialzinho ali. Rainá, vamos ver o próximo? Isso daí é de alguns desenhos. Então, essa daí é para os apaixonados dos jogos, né? Ah, eu jogo eletrônico, óbvio. Isso, para aqueles apaixonados... Isso sai muito também no nosso ateliê, né? Mario World, enfim, várias, várias... As camisas com a temática geek, né? São as mais pedidas. A gente fez um programa, acho que ano passado aqui com os geeks, foi muito bacana. Muito bacana mesmo. Acabou o nosso desfile, acabou? Olha, eu quero agradecer... Pode ficar aqui. Cadê Rebeca? Rebeca está trocando de roupa, hein? Volte aqui, Rebeca linda. Eu quero agradecer e quero que você deixe para o meu público aí, quem curtiu, quem quiser encomendar. Qual é o endereço eletrônico? É, nós divulgamos pelo Instagram, arroba.pororoca.criativa, lá tem os contatos, né? Tem os nossos telefones para quem quiser encomendar e também pela página do Facebook, ateliê Pororoca Criativa. Vocês podem entrar em contato pelo próprio, pelo direct, né? Ou ligar mesmo para a gente ou pelo WhatsApp. Está passando também aí, todos os contatos, né? E todos os contatos estão lá na nossa página também para quem quiser encomendar. Eu quero agradecer, parabenizar. Obrigada por terem aceito o nosso convite aqui na nossa Terça da Beleza. Nós te agradecemos pelo convite. Desejo muito sucesso. Muito obrigada. Agora, a gente vai para um rápido intervalo e na volta, a gente vai falar aí de Festival de Parintins, só que com beleza, né? Ver, é, 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 caiu, gente do céu, saiu no ar? Não, está caindo aqui tudo. Acho que o pessoal já ficou nervoso falando em Festival de Parintins, mas a gente vai falar de maquiagem. Maquiagem, era bovina, chegando aí, a gente tem o vermelho e o azul na maquiagem também, não sai daí. A maquiagem é, sem dúvida, o ponto-chave no visual da mulher. Ela quem dá aquele charme especial, talvez por isso a maioria das mulheres fica horas e horas em frente ao espelho com o objetivo de sair dali ainda mais bela. A convite do meio de em revista, a maquiadora Alice Castro vai nos ensinar algumas dicas de maquiagem para essa temporada dos bumbais. É o curral de garantido, é o bar do boi caprichoso, o festival está chegando e é tempo de make aí, azul e vermelho, não é mesmo? Seja bem-vinda Alice, um tempão que vem, não é? Mas dessa vez veio cumprir numa época muito bacana, né? Exatamente. E com quem que a gente vai começar, Alice? Olha, eu vou começar com a aplicação dos cílios dela. Algumas pessoas têm muita dúvida, tem algumas dúvidas em relação aos cílios, né? Eu não sei colocar. Não acredito. Então, não sei, menina, eu não sei. Então, dá a dica aí pra gente. Olha, os cílios, eles vêm com duas bases, né? É sempre bom a base dos cílios ser bem fina, que aí ele some... Deixa eu passar pra cá, ficar pertinho pra eu dar uma olhadinha. Tem que ser a base, tem que ser bem fina, que é bem melhor. A cola, tem que ser uma cola que dure bastante, de preferência essa é o que eu mais gosto de usar. Esperou a cola secar um pouco, a gente faz a aplicação. Deixa eu segurar pra você. É isso. Aplica aqui no meio. Não tem mistério. Aplica no meio. Puxa uma ponta e puxa a outra. Não tem mistério pra Bia Borges? Tem, olha. São coisas que eu não sei fazer. Colocar cílio e fazer escova no cabelo. Ah, de jeito nenhum. Não, escova no cabelo também é uma coisa que eu não tenho prática, mas os cílios já tá tudo certo. E aí é só deixar secar um pouquinho, Alice? É, só deixar secar. No caso, o outro cílio, vamos passar cola, menina aqui. Vamos passar cola. Ah, dá um intervalinho assim de mais ou menos uns 30 segundos. É só um pouquinho, não é pra encharcar não, né? É, é bom passar o tanto que você acha que vai fixar a cola e que o cílio não vai cair. Não tem nada pior do que tu tá numa festa e de repente perceber que o cílio já não tá mais. Não fica legal. Aí a gente tem vários tipos de cola. Tem a preta, tem a branca. Pra quem tá começando, qual que é melhor, Alice? Eu acho melhor a branca. A branca? Porque ela demora um pouquinho, ela já sai. Ela some. Entendi. Aí qualquer coisa você só pega um delineador e aplica por cima. O cílio faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Na maquiagem. Faz toda a diferença. Não adianta fazer uma maquiagem e no final não colocar o cílio. A Raíssa, ela... Raíssa não, Rebeca, desculpa. A Raíssa é essa daqui. A Rebeca, ela tá pro garantido, é? A Rebeca tá pro garantido. Você pode fechar o olho um pouquinho? Você usou até o vermelhinho aqui? É, eu usei um pouquinho do vermelho, né? Um esfumado com marrom e um pouquinho do glitter vermelho também. Ele é um glitter bem suave. Qual é o segredo pra aplicar glitter? Porque não é fácil. Não, não é fácil. Eu já tentei aplicar e cai, daqui a pouco o rosto tá todo curinado. Na verdade, assim, nós temos um produtozinho que aplica aqui. Ou pode ser o pó translúcido ou pode ser um adesivo que a gente coloca aqui embaixo. Sempre que... ou a gente faz primeiro os olhos e depois faz a pele. É o melhor negócio. Primeiro o olho. Primeiro os olhos. Certo. E depois faz a pele. Ou aplico o adesivo, porque o glitter, ele sempre vai escorrer pra cá pra baixo, vai querer calar um pouquinho. Então, o segredo é esse. E ela já tá com a pele toda feita, né? Ela tá com a pele feita. Faltava só mesmo os... Só os cílios. Os cílios. O contorno dela já tá todo feito. E tem aquela coisa de ousar nos olhos e deixar a boca mais nude ou é coisa do passado? Eu acho que é coisa do passado. Aí, se ela quiser, de repente, colocar um bocão vermelho aí pra galera do... Com certeza. Sem problema nenhum. Eu, normalmente, eu sempre gosto de boca vermelha. Dá pra perceber. Boca vermelha, um olho bem escuro, eu não tenho esse problema. Aí, agora a gente vai, então, vamos ver aqui qual é o segredo, então, do caprichoso. Deixa eu ver esses olhos, ó. Gente, se eu for fazer isso, eu vou ficar toda glitter pra todo lado, Alice. Eu quero saber qual é o segredo pra fazer esse olho aqui. Vai, como eu te falei, vai sempre escorrer o glitter, né? Então, o segredo é fazer a pele por último ou botar o adesivo aqui, né? Nós vamos fazer o seguinte. Me ajuda aqui, Bia. Certo. Só segura esse glitter aqui pra mim. Tá. Deixa eu botar aqui. Ó, o segredo do glitter é sempre dar uma batidinha. O glitter a gente não aplica e sai arrastando. O glitter a gente só encosta. Você vai depositar isso? Depositando, sempre. Certo. E dura quanto tempo, Alice? Se eu for pra uma noite aí do festival, vai durar a noite toda? Qual é o segredo? Vai. O segredo no final de uma maquiagem, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar um finalizador de maquiagem. Como esse aqui, ó. A gente pega um finalizador. Às vezes, as meninas têm mania de... Na verdade, elas reclamam pelo fato de o rosto ficar um pouquinho oleoso, a maquiagem não dura tanto. E é muita gente... Eu tô imaginando o festival de Parintins. Muita gente suor. Exatamente. Eu quero estar linda até o fim da noite. É sempre bom ter um sprayzinho pra finalizar a maquiagem. Certo. Ele tem um efeito mate, então a pele vai estar sempre seca. Olha só. Aí, ó. Aguento a noite toda. Aguento a noite toda. E assim, como a gente tá falando de algo bem temático, né, que é o festival, o glitter, eu posso usar de dia também uma maquiagem dessa, já que é uma festa? Pode. Já que é uma festa, não tem problema, Bia. Uhum. Ó, sempre depositando. Esse glitter aqui, ele é específico pra maquiagem, não é qualquer glitter, né? Não, não é qualquer glitter. Certo. Tem que ser um glitter específico. Uhum. Hoje em dia, no mercado, a gente encontra muita coisa, né? Ó, ele demora um pouco pra fixar. É porque tu sempre tem que tá dando uma batidinha e depositando ele. E ele precisa de alguma base pra fixar? Na verdade, ele precisa de um fixador de glitter, que já foi depositado na pálpebra dela. Tá, é tipo uma sombra, Alice? É como se fosse um gloss. Ah, certo. Uhum. Então, glitter é a pedida pro festival de Parintins. Glitter é a pedida pro festival de Parintins. E se eu quiser... tem glitter pra boca? Se eu quiser, de repente, colocar na boca, tem? Bia, esse glitter você pode pôr na boca, não tem problema. Pode também? Pode fazer o quê? Passar um batom e pegar um pouquinho de um gloss, que ele vai ficar bem molhadinho, né? Bem brilhoso. E em seguida, vai aplicando glitter. Ah! Que aí, você deve ficar maravilhoso também. Não vai ser pra ninguém, vai chegar lá arrasando com o bocão. Ó, o glitter tem que ter muito cuidado, porque ele sai de um canto e sempre depositando. Hoje também tem os batons azuis, né? O pessoal do Caprichoso pode curtir nesse momento, né? Pode. Hoje em dia tem batons de tudo que é cor, de tudo que é marca, pra todos os gostos. Então, eu acho que vai dar personalidade de cada um, né? E pra não ficar over, eu não vou colocar uma sombra azul, uma boca azul, né? O que você sugere? Ou opta pela sombra azul e a boca nude, que sempre dá certo, ou um olho um pouquinho mais... Mais pra um tom neutro, né? E uma boca azul, sem problema. Não tem problema, né? Eu tô vendo aí que tá escorrendo. Tá. Agora eu vou querer saber qual que é o truque que você usa. Olha, pra limpar toda essa sujeira, nós vamos pegar um... Nós vamos pegar... Deixa eu já te mostrar aqui. Ó, o glitter tem que ter muita paciência. Muita. Pra ficar o outro... Ó, o outro lado ficou bem mais forte. É. Quanto tempo você levou pra fazer esse olho ali? Só pra gente ter uma ideia. Esse olho aqui em 15 minutos. Só tá mostrando como você... É. A gente não vai ter esses 15 minutos, por isso que a ideia é só a gente mostrar aqui como funciona. Né? Então é só depositando... É só depositando. Ok. E aí? Caiu tudo. Caiu tudo. Eu tô em casa desesperada. Caiu tudo. O que a gente vai fazer? A gente pode pegar um demaquilante. Não tem problema. Ou um cotonete. Ou um limpador de pincel. Assim, ó. Uhum. Dá uma limpadinha. Pega o cotonete. E com toda... Olha pra cima. Com toda a paciência do mundo, a gente vai tirando. E o cotonete vai absorvendo. Certo. Todo esse glitter. Só que é calma e paciência, né? Então, meus amores, se vocês querem arrasar em Parintins, comecem a se maquiar três horas antes. Exatamente. Né? Pra ir tirando esse glitter todo. Mas eu já imaginei esse glitter no bocão aí da Raíssa e da... E da Rebeca. Olha. Fica muito legal também. É uma pedida. Aí é só colocando aqui assim e já... É só depositando, ó. Em cima, preciso passar alguma sombra pra dar um... É sempre bom a gente fazer o fundo com o marrom. Que o marrom, ele dá uma quebrada. A gente nunca pode usar um preto no olho se antes passar o marrom. Fazer um fundo com o marrom. Que faz toda a diferença na maquiagem. Foi o que você fez, né? Foi o que eu fiz nesse olho. Ok. Então é só... Só ir tirando, né? E mesmo... Agora com essa... Com esse fixador ali até no sol, eu vou poder curtir lá que vai ficar... Ou é bom ter... O marrom. É, é bom ter na bolsa alguma coisinha pra repocar. Não, aplica ele depois... Antes de sair de casa, sempre. Aplica ele antes de sair de casa. Alguma das meninas tem a mania de fazer o quê? De pegar um pó compacto e levar dentro da bolsa. E uma vez ou outra ficar polindo a pele. Pode pegar também um pó translúcido. Né? Que ele não tem cor nenhuma. E já dá uma polida na pele e tá tudo certo. E o blush no momento desse que eu tô com o meu olho muito chamativo. O que que eu faço pra não errar? Olha, o segredo do blush, Bia. É, a gente sempre... Eu gosto muito de um tom mais... Um pouquinho mais escuro, né? Eu nunca gosto de usar um muito rosinha. Eu gosto bem marcado. Exatamente. É pra mim, assim, né? O segredo do blush é o quê? Na verdade, assim, o contorno do rosto, quando a gente vai fazer... A gente... É bom fazer, eu digo pras minhas alunas, o peixinho. Que aí afina o rosto e onde afina ele, você vai fazer a marcação. Eu gosto de deixar meu rosto bem fino. Exatamente. Toda mulher quer, né? E o segredo do blush... E o nariz também, bem fininho. Exatamente. O segredo do blush é você sorrir. Sorrir. Quando você sorrir, a maçã, ela salta. Então é ali que você sabe que você tem que depositar o blush. Então, marcação... Marcação... Afinou. E o blush sorriu. Certo. A marcação aí, por exemplo, eu faço com um tom marrom mais escuro? Tem que sempre ser um tom bem mais escuro que o tom da pele. Por exemplo, a base dela eu usei uma bege 5. O pó dela eu usei um bege 1. O pó para contorno tem que ser um pó bem mais escuro do que o tom da pele dela. Sempre bem mais escuro. E o segredo é sempre do pouco para o muito. A gente nunca pode chegar na maquiagem e esfregar o pincelzinho e já passar. A gente sempre tem que ir passando de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. Certo. Ó, no caso, como você estava me perguntando do segredinho do nariz, a gente pega um pincelzinho assim, ó, chanfradinho, com um topinho cortadinho reto. O segredo do nariz é aqui, ó. É sempre vir nessa lateral. E esfumando sempre para não ficar marcado. Uhum. De um lado para o outro. E nessa pontinha aqui para dar um ar de que o nariz é arrebitado. Eu posso abusar dos contornos? Pode, sempre. Sem problema nenhum. Contorno a gente pode abusar sempre, não tem problema nenhum. O que eu costumo dizer é que na parte da manhã, pela manhã, a gente sempre tenta suavizar um pouquinho mais as coisas. Para não estar over, né? É, quando já é noite, aí a gente sempre dá uma carregada a mais. Certo. É sempre do pouco para o muito, para não errar. E a raíça aqui? Depois aí já está pronta, depois é só tirar, já também já está pronta, né? Você tem, assim, alguma outra dica, assim, ser glitter? Se eu não quero chamar muita atenção? É, pode... Tem os pigmentos também. Tem o glitter, o pigmento. O pigmento, às vezes, ele acaba até sendo um pouquinho mais fácil do que o glitter. O glitter, ele escorre muito. Você tem pigmento aí, não? Só para eu mostrar? Tenho. O que que... Qual a diferença? Mas o pigmento também não é fácil de aplicar, não, né, Alice? O pigmento, ele é bem mais fácil do que o glitter. Olha a diferença do glitter. Hum. É como se fosse uma purpurina. É, o glitter é. Por isso que eu te perguntei se é específico mesmo, né? Porque tem gente que pode usar purpurina de roupa, não passa isso, né? Exatamente. Ó, o pigmento, ele é um pouquinho mais concentrado, assim. E ele é mais fininho, né? Ele é bem mais fininho. Bem mais fininho que o glitter. Mas o segredo é o mesmo, né? Passar e ir tirando, se cair, eu posso tirar com demaquilante. Pode tirar com demaquilante, pode botar o protetorzinho, porque isso não pode acontecer. Então, a gente tem que botar o protetor. As meninas têm que ter um certo cuidado em relação a isso. Ou a gente pode usar o pigmento também. Certo. Então, acho que nesse caso, Alice, é melhor mesmo fazer o olho e depois a pele, né? É, é como eu queria mostrar pra vocês. Então, aqui desse lado, primeiro eu fiz o olho, né? O olho dela e em seguida eu dei uma limpeza na pele. Nesse lado aqui, pra não acontecer de o pigmento escorrer, a demonstração foi essa. Eu fiz a pele e depois eu fiz o olho pra mostrar como o glitter não é tão fácil assim. É muito difícil. Por isso que eu falei, vai pro festival, começa a maquiar três horas antes. Começa. Alice, eu quero agradecer pelas dicas. Obrigada por ter vindo hoje. Não deu pra você me maquiar, né? Mas da próxima vez, por favor. Vamos fazer uma próxima. É, ela tá me devendo isso desde a primeira temporada. É verdade. Não é? Mas já comecei bem, já consegui trazer você aqui. Da próxima vez é pra me maquiar também, pra assinar minha beauty. Você quer deixar os seus contatos, Instagram, pessoal que te curte? As minhas redes sociais são meu Instagram Alice Castro, meu Instagram Alice Castro e meu telefone pra contato é 8190 6532. Passando aí direitinho. Eu quero agradecer então. Então, por favor, volte. Eu quero também agradecer, aproveitando aqui, a BR, que sempre tá aqui comigo, com as meninas lindas, não é? Melhoras pra você, viu, Raíssa? A gente tá na mesma vibe. Ontem eu não pude estar aqui, gente, que eu tô meio dodói, meio não, tô bastante dodói, gripada, com crise de labirintismo. Deixei minha amiga Sephora Antela, que tá aqui nos bastidores, aqui na Saia Justa, mas conduziu muito bem. Parabéns, obrigada. Nada melhor do que a gente ter parceiros, né? Eu tenho meus parceiros, meus amigos, que seguraram, estão segurando super bem aí a produção do meio-dia. Muito obrigada. Até eu ficar melhorzinha. Então, eu quero só, então, agradecer, como eu tava falando, BR, arroba BRModelMGT, né? E o e-mail é BRModel, passando aí tudo direitinho, tá bom? Eu quero agradecer, Rebeca, muito obrigada, pela parceria, meninas, Rebeca, Raíssa, obrigada, viu? Voltem sempre também. O meio-dia vai ficando por aqui, mas antes, hoje, é dia de resultado. Olha só, durante duas semanas, a gente deixou rodando aí a promoção Dream Nails. Ontem foi dia dos namorados, né? Então, a gente quis dar aí de presente pros namorados. Pode um namorado, podia participar pra dar de presente, ou a pessoa pra si mesma, né? Bom, gente, se presentear. E concorreram aí as unhas em fibra de vidro lá do Cassara. Gente, teve muita participação. E agora, eu vou falar quem ganhou. Pode ser, junto aí, vou mostrar o print. 3, 2, 1, Marcela Araújo. A Marcela participou pra caramba, gente. Parabéns, Marcela. A equipe do meio-dia vai entrar em contato com você. E é lógico, a gente vai filmar toda a transformação pra gente mostrar aqui na nossa Terça da Beleza. Eu quero agradecer de todo o meu coração a parceria do Cassara Neu, Fabiana, seu Márcio. Toda a equipe das meninas que sempre nos recebem tão bem. E a gente vai mostrar toda a transformação breve aqui na Terça da Beleza. Eu deixo um meu beijo no coração pra você. Amanhã a gente tá de volta. Uma ótima continuação de Terça. E amanhã é dia do solteiro aqui no meio-dia. Conversa imperdível, não vai perder. Tchau, tchau. E amanhã é dia do solteiro aqui no meio-dia.